E aí galera, tá começando mais um vídeo do canal e é o seguinte, estamos aqui pra jogar Modern Strike galera, vamos lá, tô aqui jogando com 12 mano, não quero nem saber cara, vou fusilar todo mundo aqui nesse jogo e vamos tentar ficar em primeiro lugar galera, vamos ver se a gente vai conseguir. Essa arma aqui é uma arma de curta distância né, tem um cara aqui do outro lado ó, vamos ver se a gente pega ele hein, boa, matamos aqui, esse aqui foi o primeiro e vamos lá, boa, ah tinha outro mano, tinha outro do meu lado, 1 barra 1, a gente já começou com esse frag mais ou menos, o cara tava com uma MP7, uma Uzi no caso né, acho que era MP7, vamos lá, vamos que vamos pessoal, já vai lagando like aí se vocês curtem, Jog FPS, vou pegar esse cara aqui, Vou pegar esse cara por aqui galera, boa, matamos ele aqui, não tem ninguém aqui desse lado, vou passar aqui pelo canto, boa, foi esse daqui, outra aqui também tem um cara lá no canto, eu jogo granada aqui mano, ai sai 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 sai, agora já era, boa, ah mano bugou velho, bugou tudo ali mano, 5 barra 2, estamos com o frag mais ou menos, já é um frag aceito, Valeitável, vamos lá continuar batalha, não vou utilizar a pistola, só quero utilizar 12 mesmo pra acabar com todo mundo cara, não quero nem saber, tchau você, bota a cara, bota a cara, ele não vai botar a cara mano, o cara é medroso, vou dar a volta pra pegar ele por trás também, Ah, tá atirando, velho O cara me pegou por trás, mano Sem ser no mau sentido, galera Sem ser no mau sentido Vamos lá, vamos continuar Deixa eu ver aqui Cara, eu não lembro de eu ter ganhado essa arma aqui Acho que ela é uma arma que já veio comigo Ah, mano, foi outro cara que matou ainda 6 barra 4 Por enquanto a gente tá com o melhor Fred Tem esses campos, mano, que dá até raiva, cara Você passa ali e vê o maluco, o maluco vai e te mata Sai, sai, sai Quase que eu morri Ali, olha ali, olha ali Ah, mano, você tá atirando Aí não vale, cara Olha esse cara, mano Olha onde ele tá Isso não é jogável, galera Põe nos comentários se isso der jogar, mano Não é possível Tchau Adeus Adios Olha lá onde o cara tá Olha onde o cara tá Opa Opa O cara tá atrás de mim Não Vai ser que tivesse Tem que pegar o pessoal que tá bem no cantinho Olha lá Olha esse cara, mano Mano do céu Olha esse cara Dá muita raiva, galera Dá muita raiva Tá terminando aqui a partida Faltam apenas 5 segundos Vamos ver se a gente consegue matar Alguém, mano Boa Ah, faltou pouco Beleza Eu acho que a gente conseguiu Ah, não Sai, sai, sai Terminou aqui a partida Terminamos aqui 10 barra 6 Foi um frag mais ou menos, né Mas vamos lá Vamos tentar aqui mais uma partida Vamos ver se a gente consegue superar esse nosso recorde Iniciamos aqui então, galera Mais uma partida E vamos que vamos Estamos aqui no mapa escritório, cara Vamos lá, vamos lá Eu não conheço muito bem aqui esse jogo Como vocês já devem ter conhecido Calma Deu treta, deu treta Morreu um cara aqui é porque tem alguém atrás Ué, que esquisito Vamos continuar, galera Vamos continuar Jogar uma granada lá, ó Mira Droga, eu tenho mirado antes Ganhei um pouco de assistência, pelo menos Eu não gosto de ficar no meio da buvuca, não, mano Aqui Esse mapa aqui É um mapa que você tem que ficar Mais no canto, né Você não pode ficar muito À vista Matei Isso aí, galera Vamos que vamos Tá tendo treta, mano Bom que ele não me viu O cara é hacker, mano Não é possível Vai, vai, atira Ah, não acredito, mano Pelo menos eu vou ganhar assistência, cara Mas eu era pra ter matado esse cara, mano Eu era pra ter matado esse cara Por que eu fui carregar nessa hora? Eu podia ter trocado ele pra faca Ou pra pistola também Pra poder matar mais rápido Mas eu não pensei nisso, galera Tchau Bora, bora, bora Vamos que vamos Opa Se eu morrer, você morre junto Morre, morre, morre Ah, não acredito que eu não matei aquele cara, mano Com a granada Parece que a granada foi muito atrás, né Mas vamos lá Vamos continuar, pessoal Nosso frego não tá tão bom Quanto na partida anterior Mas a gente faz o que dá, né Ah lá, ganhei um pouco de assistência, né Porque eu tinha tirado um pouco de dano do cara Matei aqui o primeiro Boa Perdi um pouco da minha vida aqui Mas vale a pena de conseguir matar o cara Nossa, mano Matei Matei na granada, filho Matei na granada Pelo menos vale a pena Nesse ponto 6 barra 3 Nosso frego aqui, por enquanto, tá o melhor É o que mais matou também, né Pensei que tinha matado os dois, mano Imagina só Matar os dois Um tiro só Simbora, simbora, galera O cara não morre, mano Ah, esse cara é hacker, velho Mano, não é possível Aquele cara, ele é hacker, velho O cara não morre, mano Matei Sabia, mano Ah, não deu, cara 9 barra 4, mano Nosso frego tá bom Mas vocês viram, galera Aquele cara aparecia muito hacker, mano Não é possível Eu dei muito tiro nele Normalmente, dois tiros eu consigo matar Um player aqui E aquele cara, eu dei cinco tiros, mano Os cinco tiros acertaram em cheio E não conseguiu matar O que será que aconteceu, pessoal? Deixa aí nos comentários Eu não conheço muito bem esse jogo Não sei se tem como comprar vida, né Pra você sobreviver um pouco mais Ou colete ou algo do tipo Ó, dois tiros eu matei esse cara aqui Vamos lá Vou jogar uma granada lá no canto, mano Acho que não tinha ninguém lá, não Mas assim a gente vai jogando E pessoal Deixa o seu like aí Se você quer ver mais vídeos Como esse aqui De jogos de FPS Tem um cara lá atrás, ó Vou matar matar ele na faca Ah, não, não, não Nossa Ah, não acredito, cara Nem fui eu que matei ainda, mano Foi o cara lá de trás que matou Eu tirei a maior parte da vida do cara O cara vai lá e rouba o meu kill Mas fazer o que, né Acontece, acontece Vamos que vamos Fim da rodada Quem não tem rodado Melhor jogador Têm os androids E eu Muito obrigado Deixa o seu like, galera Se vocês curtiram esse vídeo aqui Se vocês querem mais, cara Deixa aqui nos comentários Deixa o like Se inscreva E até o próximo vídeo Fui E aí